A inflação desacelerou de fevereiro para março, segundo o IBGE, é o que mostra o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que registra a variação de preços no país. O IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que mede a inflação oficial a cada mês. Em março, a inflação desacelerou em relação a fevereiro, subindo apenas 0,16%. No mês do carnaval, o índice estava em 0,83%. Assim, no primeiro trimestre do ano, a inflação acumulada chegou a 1,42%. A inflação está controlada no Brasil. A gente vem dizendo isso reiteradamente, que a inflação está cada vez menor no Brasil. Nós não estamos comprometendo de maneira nenhuma o compromisso com o poder de compra do salário. A massa salarial está crescendo, o emprego está crescendo, com a inflação baixa. Nos últimos 12 meses, a inflação total foi de 3,93%, um número abaixo da expectativa do mercado financeiro, que acreditava numa alta de 4,01%. A meta da inflação é de 3% neste ano e será considerada formalmente cumprida se o índice oscilar entre 1,5% e 4,5%. A expectativa é que a gente consiga cumprir a meta, salvo algum choque externo muito grande ou alguma questão climática muito fora da expectativa do que se possa imaginar, é que a gente consiga cumprir a meta inflacionária. O IBGE analisa todo mês nove grupos de produtos e serviços. Em março, seis tiveram ganho de preços e três tiveram queda, especialmente o setor de transportes, com um índice de menos 0,33%, graças a uma alta menor dos preços de gasolina e um recuo das passagens aéreas, que chegou a baratear 9,14%. O grupo transportes registrou queda de 0,33%, influenciado principalmente pela queda de mais de 9% das passagens aéreas. Entre os combustíveis pesquisados, gasolina e etanol registraram alta, enquanto que óleo diesel e gás veicular tiveram quedas de preços. No caso do grupo alimentação e bebidas, a inflação em março foi de 0,53%. Porém, comparando o índice atual com o mês de fevereiro, é visível o viés de queda. Naquele mês, a alta era de 0,95%. Os alimentos como um todo, eles tiveram uma queda. Então, isso daí é realmente algo muito importante, porque passado o período de começo do ano, a gente conseguiu fazer um ajuste, digamos assim, entre a oferta de alimentos e esse ajuste climático. Ou seja, a gente está com uma certa normalidade nessa área. Então, por isso que os alimentos, mesmo os fora de casa, tiveram uma queda daquilo que se imaginava. Toda a expectativa era que se tivesse um aumento maior de preços e o resultado foi muito melhor.